o salve galerinha que que tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um interlimitado galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza galera para você tá ganhando 100 pontos aqui você tem que ficar 15 minutos no mapa ninguém pode sair do mapa beleza se alguém sair do mapa reserva não tem ninguém aqui no jogo só tenho esses dois aqui então galera se sair do jogo reserva o tempo e você não ganha sem ponto você precisa aqui galera é de 2500 pontos para tá comprando o item beleza juntou 2500 pontos clica que resgata o item certo galera galera então é isso é só ficar aqui de 15 15 minutos e ninguém sair você ganha sem ponto mas se alguém sair reserva o tempo beleza vou tá deixando o link do item e link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item beleza galera então é isso que gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau